Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa tarde. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, Jornal cheio de notícias até o fim, edição 2060 de hoje, terça-feira, 14 de agosto de 2012, vamos ver com o chefe. Na sessão ataque, tricampeão fica careca para pagar comércio. Governo volta, eu acerto o segundo e dois hoje, breve comércio a ecoar. Advogado diz que Lula ordenou o meu salão. Na sessão de AD, eu jamais perdoaria a carne, você vai saber a respeito de cá o arreio. Dios e mortos na Tijuca, você vai saber a respeito de um assalto obstante, que aconteceu lá. Vamos lá, se nós vamos lá, se está vendo aqui. Essa é a outra notícia de cá o Tijuca, você vai saber junto com algumas notícias da Tijuca e com a piadinha do dia. Hoje tem sido o clima da coleção Artigo Jesus Jornal Dia, na semana passada. E nesta semana, tem sido o meu trigo de coleção, ok? O Jornal também começa, agora. Estas e outras notícias, você vai saber, vamos lá, no Jornal André Luiz, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Olha só aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com um real, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até setenta mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Pra sorte, todo mundo é igual. Inundinha. Pai e filho. O pai pergunta ao filho de dez anos, se ele sabe como são feitos os bebês. Não quero saber, responde o menino aos prancos. Prometo que você não vai me contar. Confuso, o pai pergunta sobre... É, porque o filho não quer saber. Este, sou o santo. Quando eu tinha seis anos, me contaram que não havia o coelho da páscoa. Aos sete, descobri que não existia a fada madrinha. Aos oito anos, me contaram que o papai noé é você. Se eu descobrir que os adultos também não transam, não tenho razões para viver. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal de notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Governo volta a negociar com os servidores hoje. Greve começa a recuar. Reajustes devem ir de 4% até 45%. Anvisa, Polícia Federal e Fiscais Agropecuários já programam a retomada desse serviço. Planejamento reitera corte de ponto. Detalhes na página 19 do dia. Na página 11, na sessão Rio de Janeiro, em Copacabana, incêndio em cobertura fecha a rua e queima a obra de arte. Na página 24, na sessão Economia, Marinha abre 618 vagas para praças com salário inicial de R$ 1.958,22. Na página 11, na sessão Rio de Janeiro, policiais de UPP ferem morador com bala de borracha em confronto. Na página 18 do dia, advogado diz que Lula ordenou mensalão. Em 2005, Roberto Jefferson, delator do esquema, livrou o então presidente. Agora seu defensor muda a versão e o acusa. Na página 36, na sessão Dia D, eu jamais perdoaria a Carminha. Carla Raymond diz que vilã merece punição e que público sofre com Jorginho. Na página 3, na sessão Rio de Janeiro, cemitério em terra idosa antes de a família chegar como indigente. Nas páginas 6 e 7 do jornal Dia, tiros e mortos na Tijuca. O assalto a um restaurante provocou pânico em movimentar a esquina do bairro e terminou com 3 bandidos mortos, incluindo uma mulher. A polícia militar é investigada pela morte suspeita de um dos ladrões. Nas páginas 4 e 5 da sessão Rio de Janeiro, polêmica, clipe da Rio 2016, só tem Vila Isabel, Portela, Flamengo e Vasco da Gama. Carolina Dickman participa do vídeo. Nas páginas 32 e 33 da sessão Ataque, tricampeão fica careca para apagar promessa. Técnico das meninas do vôlei, Zé Roberto Quimarães, chega sem cabelo. E agora as notícias do site Ofo Chico. Após o escândalo, Jennifer Lopez quer terminar o namoro. A atriz não quer que o atual namorado Casper Smart afete sua carreira. Segundo a revista Star, Jennifer Lopez pode terminar seu relacionamento com Casper Smart depois do escândalo em que ele se envolveu ao serviço entrando em um clube gay de peep show em Manhattan. Um representante da cantora diz que o dançarino apenas entrou numa porta do lugar para usar o caixa eletrônico. Mas uma garçonete assegou que Smart entrou sim para ver esse triptease masculino. Isso teve cerca de 10 minutos observando o local. Uma fonte contou. Jennifer está apaixonada e ficou arrasada com esse flagra. Por isso está pensando em terminar o namoro antes que ele lhe traga mais problemas, disse a publicação. O informante agregou que Lopez escutou o conselho de alguns familiares, incluindo sua irmã linda e de sua mãe. Agora ela está reavaliando sua relação, completou a fonte. A voz morte do filho, Silvestre Stallone, vive novo drama em sua vida. A irmã do ator está hospitalizada, enfrentando um câncer terminal. Silvestre Stallone ainda não supera a trágica morte do filho, segue. E já tem que lidar com um novo drama em sua família. Sua irmã, Toni Anne, Felice, está hospitalizada, enfrentando um câncer terminal. Segundo a mãe do ator, Jack, Toni, de 48 anos, piorou seu estado de saúde quando soube da morte do sobrinho. Vicky e a família estão inconsoláveis. Os médicos já disseram que o câncer da minha filha se expandiu ao fígado e ao cérebro e que ela não vai melhorar. Agora a única coisa que eu quero é levá-la para casa para morrer junto de sua família. Pede a senhora. Se o aluno está arrasado com a situação da irmã. Neuza Borges está decidida. Vou me aposentar. A atriz viverá uma moradora do Morro do Alemão em Salve Jorge antes de parar. Neuza Borges está feliz da vida. Depois de afirmar meses atrás que tinha sido dispensado da nova trama de Glória Pérez, na Globo, por causa de duas passagens na EZ e por Moré Salvador, ela resolveu um impasse e está confirmadíssima no elenco de Salve Jorge. Neuza já está no Rio de Janeiro junto com o elenco da trama, trazendo os primeiros leitores de texto. A atriz também já está frequentando os workshops ao lado dos colegas que atuarão no núcleo do Morro do Alemão, onde sua personagem Dona Viva, ou melhor, Dona Diva, viverá. A Dona Diva sabe de tudo o que rola no Morro do Alemão. Começaremos a gravar dia 25, de Neuza, que para a tristeza dos fãs se despedirá das telinhas. Essa é a minha última novela. São 60 anos de carreira, 40 de Globo e 70 de idade. Depois que sofrer o AVC, passei a pensar mais em mim e a me amar mais. Quero cuidar melhor de mim e após abril de 2013, quando acabam as gravações da novela, eu vou me aposentar, decretou. A atriz fez questão de registrar a gratidão que tem pela autora Gloria Pérez. Se alguém me ajudou a criar meus filhos, essa foi Gloria Pérez. Ela foi meu pai, minha mãe, meu marido, meu tudo nessa vida. Risos. Meu tudo nessa vida. É hora de largar do pé dela, me aposentar e curtir a vida. Só vou querer comer, beber e amar em Serra News. A série de Charles Sheen garante produção de mais de 90 episódios. Anger Management é baseada no filme Tratamento de Choque, de 2003. A nova série de Charles Sheen, Anger Management, tem feito tanto sucesso nos Estados Unidos, que os executivos do estúdio acabam de confirmar a produção de mais de 90 episódios. Antes do show ir ao ar, havia dúvidas de todos os envolvidos se variam sucesso. Mas agora que vem sendo assistido por quase 3 milhões e meio de 10 episódios por semana, a rede de televisão FX tratou de assegurar longa vida ao programa. A FX é a nona rede de televisão mais assistida nos Estados Unidos. O serial é baseado no filme Tratamento de Choque, de 2003, estrelado por Adam Sandler e Jack Nicholson. No show, Sheen interpreta um terapeuta que tem problemas de agressividade, mas que mesmo assim ajuda os outros a controlarem a raiva. O pai de Charlie, Martin, e Sten deverá participar da série, interpretando o pai do terapeuta. O personagem do ator veterano não participará de todos os episódios, aparecendo apenas em alguns ao longo de toda a série. Charles Sheen é um conhecedor do assunto, já que foi condenado a frequentar 36 horas de terapia para o controle da raiva depois de agredir sua ex-esposa Brooke Miller no Natal de 2009. Ele também teve de passar 30 dias na reabilitação e mais 30 em liberdade condicional. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Bruno Galhassi e Giovanna Eubank estão juntos de novo. O ator postou em seu blog um texto em que fala da reconciliação do casal. Bruno Galhassi e Giovanna Eubank reataram o casamento. Depois de anunciarem o fim do relacionamento, há cerca de dois meses, o ator postou em seu blog neste domingo, dia 12, uma mensagem informando aos fãs e seguidores que os dois estão juntos novamente. Em seu depoimento no blog, o ator fala que ambos refletiam muito no tempo em que estiveram distantes um do outro e que concluíram que acreditam no amor que sentem e vão encarar as dificuldades juntos. Na ocasião do anúncio da separação, o motivo do rompimento não foi divulgado. Apesar de especulações falarem uma possível traição por parte de Galhassi. Mas, ao que parece, ficou tudo bem. E os autores retomaram o casamento que começou em março de 2010. Confia na inteira o que Bruno Galhassi escreveu em seu blog. O texto é assinado tanto por Bruno quanto por Giovanna. Gostaríamos de compartilhar que depois de um período separado e de grande reflexão de ambos os lados, estamos juntos somente. Acreditamos no amor que sentimos um pelo outro e queremos passar por todas as dificuldades juntos. Todos erramos, uns mais, outros menos e vivemos para aprender e crescer com esses erros. Amar é a parar estas e estamos passando por mais um obstáculo difícil e doloroso em nossas vidas, mas não impossível. Queremos agradecer a todos que nos apoiaram juntos ou individualmente. Com amor, Bruno e Giovanna. É, boa sorte, né, o casal, né, do Bruno Galhassi e Giovanna Banc. Muito obrigado pela companhia e pela audiência do Jornal Antrimorim, edição 2060 de hoje. Terça-feira, 14 de agosto de 2012. Fica por aqui, um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã se não esquecer. Tchau, pessoal. A gente se livrou aqui. Melhor de ano com a vida do seu negócio. A cobertor angelical contigo, hein? Assim é, Abba Pai. Fui. A gente se livrou aqui. A gente se livrou aqui. A gente se livrou aqui.